E aí E aí E aí E aí Ora bom tá pisqueita está graveta rapaziada Desta vez está ali o bichinho vamos lá levantá-lo E vamos fazer um bolinho Para o outro lado pessoal Tá bom Estou aqui metido mesmo debaixo das árvores Olhem para isto pessoal Oh as árvores aqui a bater-me na cabeça E a picar-me nas costas Tá rapaziada vamos lá agora estamos com o Sem que olhar para cima Agora estamos com a aplicação Cabo estamos é um vento Da porra pessoal Agora vamos voar Agora vamos baixar aqui Rapaziada é Vamos voar aí para o outro lado Fazer aqui o raio do foco Mano Está bom Bom pessoal Um salve e um grande abraço Para todos vocês Espero que Vocês estejam aí todos bem Tudo aí arrolar dentro dos possíveis Está rapaziada Uma casinha Este guimbal Pessoal Vou vos contar Ele não bate lá muito bem Caceta Bom pessoal salve salve E um forte abraço aí para todos Tá Vamos voar baixinho aqui Por causa de Estamos numa zona Que passa aí o avioneto O que é que está ali de lado direito É uma grua É Bom é Obrigado aí a todos os inscritos Tá rapaziada Ok Meus brothers Só vos tenho Só vos tenho A agradecer Eu sei que há para aqui um ursinho Qualquer coisa Mano aqui Deste Deste lado Onde é que está o gajo Eu sei que há para aqui um urso Ou uma cena qualquer Mano Ah está ali Do lado esquerdo Parece Parece Parece-me a mim que está ali o ursinho Aqui há postas Mas eu estou a ver um bocado mal com estes óculos Mano Confesso que não estou a ver os fios É por causa da estrada São da mesma cor Agora já aqui eu estou a vê-los Está bom? Bom rapaziada É isso pessoal Meus brothers Ó estão ali os quadros A colar de alta tensão Ó lá adiante Estão lá ao fundo Olhem eles ali Aqui mesmo em frente E este dronezinho aqui mal se houve Eu acho que tenho isto aqui mais bem regulado lá para... Tem aqui um grande parque Eu tenho isto aqui mais bem regulado para os outros óculos Para estes Olhem nós a passar os quadros aqui por cima Cacete Hein tia? O rio O rio não, o ribeiro Então vamos ter cuidado ali com o rio das árvores Que está vento Não chegar muito perto Porque... Vocês sabem como é que funciona o bagulho Nós até vamos aproveitar e vamos dar aqui uma vistinha de olhos Cuidado aí com os postos Hein tia? Aqui mais fios virados para cima Vamos na manha No maior cuidado Está bom rapaziada Aqui do lado esquerdo Aqui do lado esquerdo Há aqui um comboio Que sobe esta cena toda ali para cima Olhem para ali Vamos chegar aqui mais perto É cuidado... É... Eu estou aí muito devagarinho Olha apareceu aqui uma enda galocha Vocês sabem porquê pessoal? Porque eu estou com pouca visão Porque eu trouxe os outros óculos Está? E não estou com aquela visão a 100% Amor Está bom rapaziada? Ok? Isto vai para ali acima Por isso é que eu estou a andar muito devagar rapaziada Vamos pôr mais escurinho um bocadinho Vamos tentar ir ali em cima? É... É... Eu aqui do lado esquerdo pá Não sei o que é que se... É caralho Passou aqui um passareco É... Pardal maluco É... Passou aqui um passareco Assim meio... Atarantado Vamos subindo por aqui acima E eu não regulei bem estes óculos Os outros é sim pessoal Eu pus para a cola 3 Estão a ver? Estão regulados para tudo Tá? Aqui mete um bocado medo voar Porque está muito vento Vamos chegar aqui mais para a direita Tá bom? Assim... Não vai às vezes vir para aí uma alufada de vento E atirar com uma bichinha as armas Vamos... Tá... Vamos chegar mais a ver aqui Porra! Aqui neste sítio Já está a meter mais medo Vamos a subir... Subir... Que é para jogar pela segurança Aqui está mais aberto Vamos lá... Eu sei que há para aí um túnel qualquer... Ok... Eu com estes óculos estava... Confesso que estava a ver melhor que o Luigi É pessoal... É pessoal... Está aqui muita calor mesmo... Tá bom... Vamos ver... Vamos chegar ali em cima... Ó... Ele até agora está a se aportar bem... Aqui há uns cavos... Onde é que eles estão? Estão ali ó... E grandes cavos mano... Já fica para aí o meu drone churrascado mano... Andai uma águia... Eu por meio dos cavos não passo... E se eu não passo não pessoal... Ainda tem outro no topo... Hein? Olhem ali... Se uma pessoa vai fiado naqueles cabinhos que tem por baixo... Bom... Resumindo... O posto não tem mais altura... Portanto... Não pode haver mais cabos... Para cima né... Avionetas... Aqui também não voam... Olhem só para estes cabões mano... Ih... Jesus... Caraca pá... Que medo... Ó pessoal... Até dá medo cacete... Viver isto aqui com os óculos... Ó... Cacete... Descanebrada... Uua... Bom... Vamos lá continuar... Eu não sei se vou ficar tapado ou não... Se vocês querem que vos diga mas... Vai fazendo aí o reflexozinho do sol... E tal... E sei que depois ele entra para aqui num túnel, tá? Certo? Rapaziada, eu não sei se aí mais vai ficar muito saturada mesmo. Pronto, já escureci. Cacete, olha bem ali o gajo. Até está a dar medo voar aqui, é pessoal? Não quero ficar sem sinal. Pessoal, com cacete, vamos subir, 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 até dá medo. Pessoal, que grande medo que dá voar aqui, brother. Mas que medo. Eu só estou a pensar como é que vou sair daqui para fora, já estou com umas falhasinhas. Vamos esperar aqui que venha o gajo. Aí vem ele, vem ali a descer. Vamos esperar aqui por ele. Vamos olhar para baixo. Caralho, men, desculpa os palavrões, que isto dá um cagaço. Brrrr. Que cagaço louco da porra, men. Oh, ainda bem, veio na hora certa aqui o... Mas consigo ver tudo aqui como é no da galocha. Agora vamos a pensar como é que eu vou sair daqui. Olhem ele aqui a passar por baixo, ó. Oh, e vai ele. Olhem ele aqui por baixo, olha. Nós a seguir o bichinho, ó. Bom, rapaziada, e ele sobe, sobe por aqui a fora. Vejam bem. Entra ali num túnel, não sei se dá para ver, e vai lá para o pico da montanha, tá bom? Bom, vamos é virar. Caralho, que medo. Onde eu me vim meter, pessoal? E agora cabos aqui por baixo, claro. Ele vai ali. Agora vamos sair daqui baixando de mansinho. Caralho, estou a tremer. Que medo, brother. Que cagaço, pá. Formigas ou o que aqui também, não. Olhem só. Para esta altura, pessoal. Mas aqui não andam avionetas. Bom, vamos lá concentrar. E vamos saindo daqui. Vou passar os cabos e depois é que começo a baixar. Está bom? Vamos seguindo ali o bichinho. Agora vou ter que espertarrar os olhos nisto. Passar aqui o raio dos cabos. Está bom? Olhem ele. Vai ali embaixo. Vamos sair daqui de cima dos cabos e esperamos por ele à frente. Eu não confio muito nos cabos. Bom, aqui acho que já podemos esperar. Está bom, pessoal? Ele vai ali, ó. Já passamos os cabos e agora vamos baixar. Que é para não chegarmos ali muito alto, está? Vamos chegar mais para a frente, por causa de jogar pelo seguro. E agora podemos baixar tudo para baixo. Agora é que dá cagaço. Parece que estou a descer de elevador. Vem, pessoal. Bateria 53%. É, isto dá tanto gosto, vocês acreditem. Dá tanto gosto que uma pessoa chega a um ponto que... Que se esquece da própria bateria e está lá bem sei aonde e depois, olha, acontece. Acontece como aconteceu, hein? Acontece como aconteceu no... Naquele vídeo. Que eu tomei aquele susto, mas grande e da porra mesmo, hein? Este Mavic Platinum é uma máquina, pessoal. É sereninho. Está bom? Vamos só compor aqui. Desculpem, rapaziada, porque eu estou aqui a fazer uma força. Uma força do cacete. Ah, para que fio. Estou metido aqui mesmo por baixo do bagulho porque está muito calor, está? Está bom, rapaziada? Isto vai estar aqui um descuido, meu. Bom, vamos descendo assim, empurrando para a frente. Não perca sinal aqui, brother. Cacete. Deixem só a calma, Filipe. Que está um vento da porra. Bom, agora sim. Agora acho que podemos descer à vontade. E vamos seguir ali o bichinho. E eu quero-me compor. Porque está roça o bagulho. Ora bem, eu sei que havia para aqui uns cabos quaisqueres, hein? Bom, isto é uma questão de hábito, pessoal. Tudo é uma questão de hábito. Os cabos estão ali embaixo. Está? Até aqui isto está a dar medo voar, mano. É tanto que eu nem arrisco e nem chego tão perto. Eu sei que há aqui uns cabos à frente, hein? Estão ali, ó. Ele já chegou. Vamos fazer aqui mais um focozinho. Está, mas é vento para cacete. Focar o raio da imagem. Está bom. Prontos. Agora vamos pegar e vamos descer por aqui, por esta brecha, do lado direito. Vamos descendo por aqui. Deixem-me ver bem para baixo. Só para aqui cabos. Não. Distância 700 tal metros. Vamos descer aqui renta ao rio. Olhem os cabos aí, ó. Estão aqui, do lado esquerdo, tá? Bom, e agora vamos vindo por aqui. Pelo rio, tal. Cacete, olhem como ele dança com o vento, hein? Isso é ele que está a dançar. Bom. Aqui vamos nós. Chegá-lo para ali, para a esquerda, porque ele está a fugir para a direita. Ó, rapaziada, é isso. Olhem como ele foi, já. Não sou eu que estou a puxar, é doente. Bom, vamos sair daqui, mas é do rio. Bataria 40%. Vamos... Ó, já perdeu o sinal. Já perdeu o sinal. Já lhe deu a maluqueira no bimbau. Prontos. Já vi que... Ó. Che. Ele não está bom de bimbau, pessoal. Sei o que é que está a passar com o bicho. Ó. Não sei o que é que está a passar com ele. Ah, mas é meter o modo Sport e vamos... Vamos vir embora. Guiarmos ali pela seta. Prontos, ó. É, pessoal. Ele às vezes dá-lhe estas brechas, ó. Não sei o que é que... Não sei o que é que se passa. E parece que está a andar de lado, ó. Está bom, rapaziada? Ele parece que está a vir de lado. Ó, ó. Ele desconectou, mas foi, pessoal. Bom, vou tirar aqui os óculos para ver as indicações. Está bom, rapaziada? Ele está a vir. Já está aqui por cima. Eu sei que ele já está aqui por cima. Ele está completamente desconectado, pessoal. Está bom? É, pessoal. Ele desconectou, ué. Vou ter que... Vou ter que o ver aqui a olho. Ele está aqui. Tchau, tchau. Bom pessoal, eu não sei o que é que se passou com o raio do guimbal, tá bom? Não sei o que é que se passou com o raio do guimbal, pessoal, não sei como é que vai ficar o vídeo, mas... Este... Este drone está com problemas de guimbal. Não sei, mas acho que vou ter que lá passarem e mostrar este vídeo pelo menos. Ó, ele está completamente desconectado. Está completamente desconectado, acho que a gravação de tela que está a gravar está... É, rapaziada, ó. Está bom? Pá, não sei se no cartão se está a gravar. Pronto, rapaziada, fiquem todos bem, mas eu acho que vou mostrar este vídeo e vou lá passar e ele tem garantia, amor. Não sei. E vai para reparar também. Abraça aí, amigo Filipe Porto Forever. Está bom? Não é normal porque no outro Mavic Pro não me acontece nada disto, está bom? E já calibrei o guimbal, está tudo calibradinho. Vou ter que levar lá. Está? Bom, rapaziada, um forte abraço para todos. Ó, vai ali uma cabra. Um chico coração. Eu não sei se ele está a gravar ali no cartão, mas acho que não. Não sei se ele está a gravar ali no cartão.